Música Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E hoje aqui galera, eu vim falar nesse vídeo aqui De algumas oportunidades que realmente, sinceramente Muitos que pensam em comprar jogo, ainda mais agora Não pode perder essa oportunidade Não comprem jogos em lugar nenhum E comprem nesse lugar que eu vou falar agora Que na verdade é no próprio console Pra galera do Xbox 360 ir pro Xbox One A Microsoft tá fazendo uma promoção Mano, grandiosa Ainda mais pro Xbox 360 Quem tem Xbox 360, os jogos ainda estão mais baratos ainda Porque também é válido no Xbox One dessa vez Cara, e são muitos jogos baratos, muitos jogos mesmo Jogo que vai ficar tipo, que é 150, 200 reais na live Você vai pagar 80, 70 reais Às vezes até menos que isso Então é um bagulho muito barato E com certeza vale a pena E eu vou deixar um método pra vocês também De como vocês comprarem coisas no Xbox Live Jogos e tudo mais Sem precisar ter o cartão de crédito, beleza? Que é, já já vou falar, beleza? Mas antes eu vou falar quais que serão os jogos Certo? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo Pra vocês verem a lista completinha com todos os jogos Pra vocês verem certinho quais, todos os jogos que vão estar com esse desconto E eu vou falar os principais Porque são bastante jogos, beleza? Então eu vou falar alguns deles aqui Certo? Ahn Ó No Xbox One Primeiramente É... Pra quem tem aí a live norte-americana Assassin's Creed Chronicles 40% a 50% de desconto Battlefield Hardline De 30% a 40% de desconto God Simulator De 25% a 35% Far Cry 4 no Xbox One De 50% a 60% de desconto Ahn Deixa eu ver um jogo aqui Aqui ó Mortal Kombat X Também tá com desconto Pra quem ainda não comprou o jogo Pense em comprar Tá de 20% a 25% de desconto Ahn E tem... Cara, são bastante jogos Eu tô dando aqui ó Dying Light De 20% a 30% de desconto Esse jogo é um jogaço Dying Light eu já zerei Falta pra caramba Agora passando aqui pro Xbox 360 Pra vocês darem um liga nos preços Olha Mortal Kombat 9 normal 67% a 75% de desconto No Xbox 360 É... Tem desconto até de 80% Então isso é... Mano Vai ficar barato pra caramba Vai ficar muito barato Vocês deem uma olhada lá na live Que vocês vão ver Uma diferença grandiosa nos preços aí GTA San Andreas Já era barato Se eu não me engano era... Quando eu comprei o GTA San Andreas na live Do Xbox 360 Tava 14 reais Depois eu não sei se subiu Mas tá com 75% de desconto Do GTA San Andreas Eu acho que isso não vai passar De 10 reais Pra vocês terem uma ideia Então se você não tem o GTA San Andreas No Xbox 360 Aproveita Eu acho que não vai estar nem 10 reais Pra vocês terem uma ideia É um jogo que vale a pena Do GTA San Andreas Na versão ali Remasterizada e tal Melhorada no caso E também tem o Justice Gods Among Us De 75% também State of Decay 40% a 50% Mais Effect 75% a 80% de desconto Assassin's Creed Revelations 40% a 50% Assassin's Creed 3 40% a 50% também Watch Dogs 40% a 50% de desconto No Xbox 360 São uma coleção bem maior De jogos com desconto E bem mais barato Provavelmente Será que tá aqui Nessour Speed Rivals 40% a 50% Tyronfall Pro Xbox 360 40% a 50% Destiny 60% a 67% E tá aqui galera Tem muito mais jogo Eu falei assim Digamos que os principais Que eu dei uma olhada aqui Se vocês quiserem Dar uma olhada assim A lista completinha Eu vou deixar o link Na descrição do vídeo Ok Então galera Eu falo a vocês Não percam a oportunidade Eu provavelmente Eu vou até dar uma olhadinha aqui Se não tem um jogo aqui Que me interessa Stand of Decay No Xbox 360 É um jogo que eu queria comprar Agora que tá com esse desconto Provavelmente eu devo comprar Lá no Xbox 360 Se caso eu comprar Talvez eu até trago Um vídeo aqui pra vocês Ok Então é isso galera Se vocês Quiserem comprar o jogo Não percam a oportunidade Deixe de comprar o jogo Onde você ia comprar E aproveita e compra na live Porque cara Quando tem essas coisas assim Essas promoções assim Velho Compensa E não é aquelas Propaganda Tipo De promoções Enganosas não É verdadeiras Você pode entrar lá No seu Xbox E vocês vão ver Diferenças grandiosas Nos preços dos jogos Não é que nem Porra de televisão Que fica no centro De loja E não é nada Daquilo que a gente vê No console No Xbox 360 No Xbox 360 No One É coisas verdadeiramente Se tem esses descontos Aqui Vocês vão entrar lá Vocês vão ver Uma diferença muito grande Então cara Aproveita enquanto pode E essa promoção Vai até o dia Até o dia 13 Desse mês Então vocês tem De hoje até o dia 13 Tem mais de 5 dias Pra vocês aproveitarem E comprarem jogos Ah e o método De vocês comprarem Sem o cartão de crédito Que eu ia falar Pra vocês Eu ainda quero trazer Um vídeo futuro Ensinando exatamente Como fazer isso Mas eu vou tentar Explicar pra vocês Você que não quer Colocar o cartão de crédito No console No Xbox 360 Você pode ir em lojas grandes Tipo Americanas Extra Walmart Essas lojas Assim mais grandes Sempre costuma ter cartões Tipo esses daqui Assim ó De pontos Você compra tipo É 30 reais 40 reais 50 reais de pontos E você compra na loja E vai lá no console E resgata o código Que você vai ter 40, 50 reais De crédito Do que for Que você comprou O cartão Você resgata lá E compra os jogos Sem precisar ter o cartão De crédito Beleza Então eu deixo Essa dica pra vocês Ok Então é isso então galera Gostou do vídeo então Não se esqueça de avaliar Clicando aí embaixo No gostei pra ajudar Compartilha o vídeo Pra ajudar na divulgação Vídeos novos todos os dias Então fiquem ligados Fui Falou E até mais Fui